Salve, salve galera do YouTube que acompanha o canal Gumerangue Sartesanais Eu tô aqui na rua que é a minha casa, é, essa humilde casa Eu cheguei do serviço agora E olha só o que eu vejo aqui jogado na rua É, rua de pobre é isso, é uma cachorreira Um tanquinho, olha só Vou pegar esse negócio aqui Um tanquinho, esse é do bom, olha Como você sabe que é do bom, que tem um tanquinho Que ele, aqui olha, o miolo dele é azul Ele tem uma capinha branca e ele é azul Ele é muito quebradiço Esse quanto o miolo é todo branquinho, lá dentro no clareiro eu vou mostrar melhor Ele é mais resistente, vai dar ótimo o bumerangue Que eu tô aqui levando, os povos ficam todos me olhando Eu ando na rua já procurando o que pegar E eu vou tá passando, olha, tem uma lateral que tá toda boa Aqui parece que tá quebrado, tudo indica que tá meio ressecado Mas eu acho que essa parte aqui ainda tá boa E eu vou fazer bumerangue aí pra mostrar pra vocês Aqui, aqui é a minha casa Minha moto E eu achei isso na rua Olha, parece que ele tá meio ressecado Porque Não tá O que eu tava falando, olha Tem uns com, a maioria deles, os miolo aqui, ó É, é azul Ele, isso é bem ressecado E esse daqui é todo branquinho, é ótimo Eu vou tá aí, fazendo um esbumerangue Vou tá mostrando aí, fazer fincado Que ele é, não chega a dois milímetros De espessura, é um e meio Já fez muito E vou tá mostrando aí, o passo a passo Dá muito bumerangue Esses bumerangue eu não vendo Eu dou, faz criança Que aqui direto tem muita criança E esses de materiais ressecados Eu pego e faço a doação Isso aqui dá uns Depende Uns quinze bumerangue Dez, vou colocar uns dez Essa lateral aqui, alguns são feitas também Esse daqui eu acho que dá pra encaixar alguns Show de bola Agora eu tenho que ver qual modelo que eu vou fazer Valeu Aqui, vou mostrar onde conseguir as plantas Olha, esse é o site Pierre Cutec Maior banco de dados de planta de bumerangue do mundo Onde tem o maior acervo Tem aproximadamente mil e quinhentas plantas de bumerangue disponível Ele conta com 18 páginas pra você escolher Tem bumerangue pra toda modalidade Desde lacer e todo o uso pra competição Esse que eu vou fazer Geralmente eu uso bumerangue de três asas Que é mais fácil pra quem tá começando Que dá uma estabilidade melhor Mesmo quanto erra o arremesso Ele ainda dá aquela estabilidade E não cai de bico Como é bumerangue indoor fincado É interessante fazer modelo de três, quatro asas Pra poder dar um fogo bacana Ter espaço na asa Pra poder fazer o vinco Já que ele não tem espaço Pra poder fazer o shape Que é um material de um milímetro e meio Tá aí o site Pierre Cutec Pra pegar as suas plantas E fazer seus bumerangue Dando continuidade aqui no vídeo Eu tô aqui na escolha da planta Qual bumerangue eu vou fazer Lembrando que toda essa planta aqui Ela tem lá no site que eu passei Todos os bumerangue que eu faço Eu tenho a modelagem deles aqui Numa caixa Pra quanto eu precisar Esse daqui é um batirangue Que eu fiz O desenho Tem até aí no canal também Eu fiz isso de PVC Muito top A maioria desses é pra O PVC 4 milímetros Mas o que acontece É só você usar o tamanho De uma folha A4 Pra 2 milímetros 1 milímetro e meio Pra ficar Ele encaixou Na folha A4 É o tamanho Eu uso isso como regra Olha só Esse A2 Encaixou Olha Tá top Entendeu Aí pra poder não ficar Ah qual o tamanho eu tenho que fazer Qual o tamanho E outra coisa Pra imprimir É complicado Porque muitas vezes É A impressão Não sai do tamanho Eu decalco Da tela do computador Quanto eu faço Agora eu já tenho todos Esse daqui Eu fiz de PVC Isso aqui É Tem um feed Eu fiz um feed Eu nunca mais limpei ele Depois do feed Ó Funciona muito bom Tamanho Olha Folha A4 Então eu vou fazer Esse Esse daqui Que é o mesmo Desse E esse daqui Esse daqui é um modelo De fast Eu uso Pra 4mm Mas vou fazer ele Porque Tá surgindo uma ideia De um campeonato Indoor E eu aproveito E já faço um teste Esse daqui Eu tenho certeza Que funciona Agora Esse daqui Eu não sei Porque ele é grande Porque é pra pipê 4mm Olha Ele passou bem Da Da folha Aí pode ser Que ele fica dançando Fica mole Mas se eu Tem bastante material Eu posso fazer Os testes E outra coisa Que eu queria falar Era das serras Olha Das serras Que eu uso Na Tico Tico Minha Tico Tico Tá ali Essa serra aqui Olha Eu uso Ela pra cortar O PP 4mm E madeira Compensado Essa daqui Eu uso Pra cortar Seis paus O vídeo Aí Dá pra ver A numeração Olha É a T118 É pra cortar Material de 3mm 2mm E essa daqui Pra cortar 2mm E algum 1,5mm É a T101 A É Se esse aqui Dá uma pausa E vê Que se não Eu ficar falando Especificação Aí Vou enrolar Muito o vídeo Vai ficar longo Essas serras Eu opto Tem um modelo De 4mm Que eu faço Com essa serra Também Eu corto Com essa serra Por que Porque ela é Estreitinha E o modelo Tem muita curva Do tipo Do Pacific Beach Que eu vou Fazer um Também Talvez Se eu filme Fazendo É Ela é Ótima Pra fazer Curva Como essa É larga Ela já É complicada Dependendo A curva Muita Fechadinha Ela é Muito Ruim Pra fazer Em compensação Essa esquenta Bem menos Do que Essa Por ser Fina O atrito Esquenta Mais Por isso Que é bom Material Mais fino Com o atrito Com o material Ela não esquentar E derreter O material Vou preparar Ali na mesa Pra mim Poder cortar Fazer o acabamento E o vinco Falou? Agora eu volto Aí Vou mostrar O processo De corte E o De vinco Também Vamos Aqui Pra última Parte Que é A parte Do vinco O que Que eu fiz Aqui Eu recortei E fiz O acabamento Com a minha Esmerilhadeira Você pode Tá fazendo O acabamento Na esmerilhada Com Com a lixa Também Passando a lixa É Prende A lixa Num cabo Pedacinho De cabo de Fassoura Aqui Olha O vinco Não tem segredo Eu vou pegar Mais ou menos No meio Aqui do Boomerang E vou sair Aqui Mais Pelo Ponto Da asa Pelo Centro Eu não Vou marcar Olha Mas vai ser Mais ou menos Isso aqui Que eu vou Fazer Olha Daqui Pra cá Pra destra Pra canhoto O vinco Seria Desse Outro Lado Aqui Pro vinco Vocês tem Que ter Cuidado Pra poder É Não Quebrar Vocês Vai Fincando Divagar Esse Material É Um Pouco Duro Divagar Quanto Mais Você Faz O vinco Mais Forte Ele Vai Foar Mais Perto Por Causa Que Ele Vai Dar Mais Arrasta Vai Dar Mais Freio Tá Vendo O vinco Não É Nada Mais Do Que Você Fazer Esse Perfil Aerodinâmico Aqui Que Seria Correspondente Ao Lixado Você Lixar O Boomerang Já Deu Uma Entortadinha Olha Coisa Pouca Só Uma Caídinha Quanto Mais Quanto Você Faz Mais Pouco Ele Vai Voar Mais Longe Porque Ele Não Vai Ter Muito Freio Lembrando Que Se Faz Devagar Não Força De Uma Fez Olha O Fez Depois Vem De Novo Porque Esse Material Costuma Ser Ressecado Gente E Se Forçar O Alicate De Uma Vez Ele Vai Estalar E Vai Quebrar Devagar Olha Faz Quantas Fez Necessário Já Dá Para Ver Olha Que Deu Uma Caidinha Olha De Novo Mais Ou Menos Aqui Olha É Mais Ou Menos Isso Você Faz Você Olha Pega Do Meio E Faz Saindo Mais Por Cento Eu Já Fez Vídeo Explicando Mas Isso É Bom Relembrar Olha Eu Só Estou Mordendo Olha Aí Fazendo Isso Entendeu Vou Lá E Venho Novamente Não Com Muita E Lá No Campo Eu Vou Ver Se Ele Estar Se Ele Estiver Indo Muito Longe E Caindo É Porque Tem Pouco Fim Você Também Pode Fazer Olha Dá Uma Puxadinha Na Aça Também Para Ajudar No Finco Vou Fazer Esse Outro Também O Mesmo Esquema Olha Todo Boomerang O Que Corresponde A 30% Na Ponta Da Aça Tanto Esfincado Como Esses Daqui De Shape Eu Ainda Não Fiz O Perfeito Dinâmico Esse Daqui Também Essa Esmarcação É Onde Que Vai Ser Furo Porque É Um Boomerang Para Vento Forte Esse Eu Vou Fazer Depois Vou Fazer Esse Aqui Vocês Têm Que Atentar Porque O Material Às Fez Você Pode Estar Empenado Para Baixo Assim Aí Você Vai Olhando Se Tiver Voltar Para Baixo Vai Raspar No Chão Aí Fala O Boomerang Não Falta Mas A Parada Está Toda Torta Toda Empenada Gente Vocês Têm Que Olhar Ver Se O Trem Não Está Torto Desempenar O Trem Não É De Qualquer Cheito E Essa Planta Tem Lá Naquele Site Lá Que Eu Passei Para Vocês Não Não Vão Ficar Perguntando Ai Que Planta É Essa Me Manda Planta Eu Não Fico Com Planta No Celular Lembrando Que Eu Vou Deixar O Link Do Do Grupo Do Whatsapp Aí Também Na Descrição Olha Faz Devagar Olha Até Você Ver Que Ele Está Retinho Não Força Do Anfe Se Material Reciclado Vocês Têm Que Ter Um Certo Cuidado Porque Lixar E Tem A Composição Alterada Aí Agora É Só O Teste Eu Estou Aqui Para Testar Os Boomerang O Vento Está Meio Forte E É Chato Que Acaba Acaba Carregando O Boomerang Entende Aí Fica Fica Ruim Fica Fica Acaba se arregando por cima Tá legal Tá foando legal Tá foando muito legal Muito preciso Agora vou Vou ver esse outro Muito legal também Muito legal Muito bem Também Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Vou mudar aqui pra poder Pegar eu jogando Pra ver o tanto Que tá legal Esse bumerangue O pinto aqui Gira muito Aí É complicado Tem que ficar mudando O tripé de lugar Vou fazer mais alguns Arremesso aqui E já vou E aí E aí E aí E aí E aí Muito legal Para diversão tão ótimo Uma dica aí que eu quero dar É pode ver que está bom Está ótimo Essa parte sim aqui Você passa a faca Sabe Tirando toda a quina aqui Esse material não é branco Como eu pensei, ele é cinza Mas é um material muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar tentando solucionar Valeu galera Muito obrigado aí Por estar acompanhando Bons ventos sempre